Entra! Entra! Meu moleque lá se eu quero madurar! Eu quero guardar esse gosto para matar! Mire, eu vim porque você me escrevi um mensagem Por Facebook E me disse que queria comunicar algo Que le passa? Ai, Piri É que eu tenho que ir para outro lugar Piri, abráseme, Piri Que eu tenho que ir para outro lugar porque... Porque eu tenho 3 meses que eu não faço nada de nada Explique, explique Que eu tenho que ir para outro lugar? Que eu tenho que ir para outro lugar? Que eu tenho que ir para outro lugar? Não, Piri É que eu não tenho trabalho Para pagar a casa Ai, ela estão botando Ai, Piri Ai, Piri Ai, Piri Ai, Piri Caramba Ai, Piri Ai, Piri Eu estou demasiado caliente Usted está caliente Ai, se você me tentara Ai, Piri Ai, Piri Com o dueño da casa Porque imagina, eu não pago a casa, Nina Ah, com o dueño da casa Ai, Piri Ai, Piri Dígame Nunca havia sentido isso, Piri Porque não se havia pegado tanto Si, Piri Si Piri Dígame Piri Você me asusta Não, isso não é nada Você depois que vai se assutar Você sabe que não é você, Piri, mas se vê o que eu tenho, aí é que você se assusta de verdade. Você se vê na cara porque você tem voz. Sim, Piri, Piri. Você sabe o que as mulheres dizem com voz, não? Piri, olha, 25 pesos que eu tenho na minha carteira, isso não é preciso. Ah, o que você tem? Ah, ok, já. Como? Já. Você sabe, eu vou contar isso. Contemelo. Eu saí com Eduardo Santos e se dormiu. Esos santos são assim, eles são assim. Esa gente só são risas. E amanece muito a risa. Você sabe. Você sabe. Íbamos para uma atividade, então se caiu todo, então eu disse, não, vamos devolvermos melhor. Ah, porque era uma atividade que ia, se dormiu, uma atividade. Ah, Piri, eu não sei porque eu não encontro um homem, Piri. Porque não há buscado. Eu busco muito, eu sou uma muito carinhosa. Sim. Muito atenta. E você sabe que é o melhor? Que? Caliente, caliente, caliente. Você me está quemando de um lado. Sim. 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 Que são suas intenções comigo. Minha intenção é porque você viu o aniversário que faz o grupo de medios telemicro todos os anos no estadio Feliz Año. Sim. Você viu que isso se põe assim, né? Por, por. Sim, sim. Que não queda ninguém na capital porque a cidade... Se vacia. Isso eu quero, já. Eu sou um Piri, eu não aguanto isso, Piri. Essa deuda que eu tenho. Que é que passe! Não se preocupe que tudo tem solução. Tudo tem solução. Tudo tem solução. Apártate, animal feroz. Eu não vou olhar. Conozco todas as suas maias. O seu é contos e protuberâncias. Búscame um conto. Me dame minha deuda, mamita. Búscame o que você me deve. São três meses. Búscamelo e não vou coger contos. Não vou coger contos. E estou falto de ti. Sim, mas não me fale assim. Estou falto de ti. Mas não vou olhar. Não vou olhar. Não vou olhar. Não vou olhar. Porque eu vou te provocar. Amigo, quítese de aí. Isso é um abuso. Você vem e dizer uma dada. Dizem que ela vai botar na casa. Porque ela vai botar na casa. Porque ela vai botar na casa. Aí você tem seus três... Um mês mais de propina. Cochino. Oh! 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 Chacha! Ei! São três meses, sim. Tô com o fio. Ei, ei! Tô! Ei! 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 Apa? Você me pagou? Quando? Quando? Você me pagou? Quando, caramba? Você me pagou! Não, 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 não